Boa tarde a todos. Vamos tentar projetar o nosso vídeo aí. Mais de 100 militares trabalham na duplicação de uma rodovia no Rio Grande do Sul. Engenheiros do Exército assumiram a obra depois que o consórcio responsável pelo trecho entrou em recuperação judicial. 65% da duplicação da BR-116 entre Porto Alegre e Pelotas, no sul do estado, estão concluídos. A obra vai se arrastando, faz tempo, né? Mas agora tem recebido a ajuda dos militares da engenharia do Exército. Eles trabalham em dois trechos de rodovia, que juntos somam 50 quilômetros. No início do ano, o Exército assumiu as obras nos lotes 1, entre Guaíba e Barra do Ribeiro. No lote 2, entre Barra do Ribeiro e Tapes, totalizando 50,8 quilômetros de rodovia. O Exército assumiu as obras no Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Eu, a nossa equipe, quero agradecer e parabenizar a minha equipe, primeiro pela edição do vídeo. O objetivo desse vídeo foi mostrar, para todo o povo do Paraná que nos acompanha pela TV Assembleia e pelas redes sociais, que muitas das obras que o Brasil e o Paraná precisam, o Exército pode conduzi-las. Com muita maestria, eficiência e competência, como sempre aconteceu. Hoje, o governo do Paraná tem muitas obras para fazer, temos muitas obras paradas. E no levantamento feito pelo governo do Estado, entregue ao Tribunal de Contas do Estado, no primeiro trimestre deste ano, foram identificadas 43 obras paradas, todas com valores superiores a um milhão e meio de reais. Destas, 30 são de responsabilidade única do Estado e 13 realizadas em parceria com municípios e com a União. Moral da história, podemos facilitar tudo isso, porque uma obra conduzida pelo poder público, pelo Exército, é uma obra muito mais rápida. Os contratos não sofrem aditivos como sofrem os contratos com a iniciativa privada. Infelizmente, se tornou uma prática isso no Brasil. Então, o meu objetivo aqui, deputado Arilson, foi mostrar um pouquinho. Eu sei que V. Exª também tem esse compromisso com a eficiência e que o Estado do Paraná e o Estado, de uma maneira geral, seja mais eficiente e mostre para a população que, sim, é possível ser eficiente e honesto no Brasil. Essa é só uma demonstração que o Exército está à disposição da população do Paraná. Essas obras foram conduzidas, na sua grande maioria, pelo Batalhão de Engenharia de Lages, Santa Catarina. E esse mesmo batalhão foi o batalhão que ajudou também na construção da Ferroeste. Vejam vocês que a própria Ferroeste, que o governo do Paraná está tentando finalizar, também pode ser conduzida por esse batalhão, que é o antigo batalhão ferroviário da cidade de Lages. Um segundo assunto aqui, eu queria parabenizar e agradecer a presença dos alunos da FAPAR, com o professor Arthur, que eu tive hoje o prazer de rever aqui e reencontrar. Obrigado pela presença. Um terceiro assunto, o auxílio-saúde dos funcionários aqui da Assembleia Legislativa do Paraná. Apesar do meu pouco tempo aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, desde o ano passado eu frequento a Assembleia com o objetivo simples de aprender com todos vocês. e com quem mais eu aprendi na Assembleia foram com os seus funcionários. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, me ajudaram na construção desse projeto, dessa missão, que é um mandato aqui de um parlamentar. Eu acredito que o auxílio-saúde é uma necessidade básica e eu não tenho dúvida que a presidência, a mesa dessa casa, vai atender aos apelos de todos os deputados e atender ao apelo de todos os funcionários desta casa, para que eles tenham, como desafasta, um auxílio-saúde já. Então, desde já, contem com o meu apoio, para que vocês recebam, tenham direito ao auxílio-saúde. Para finalizar, já que o deputado Carmo também tem que pegar o avião e ir embora, porque o tempo urge, né, deputado? Eu quero parabenizar o deputado Douglas Fabrício por abordar a questão do incentivo ao esporte. Eu tenho recebido inúmeros de pedidos de atletas amadores, de recursos para desenvolver as suas atividades, para representarem o seu país, seja aqui mesmo dentro do Brasil ou fora. E, infelizmente, nós não temos os recursos, já que o esporte, ele é tão importante para a nossa educação e para a formação das crianças e jovens do Brasil. Pois não, deputado Arruda. Obrigado, deputado Everton. Parabéns pela pauta. Importante o que o atual governo tem feito, usando o exército brasileiro, que é tão útil para o Brasil, pessoas treinadas para isso, que amam a pátria e trabalham com honestidade. Diferentemente do antigo governo, que tanto tentou denegrir a imagem do exército, com a tal comissão da verdade, que não passou de uma comissão da mentira, dizendo que aqui teve uma ditadura, quando nunca teve. Teve um regime militar a pedido do povo, a pedido das mulheres, porque tinha tanta roubalheira na época, que pediram para os militares assumirem o poder. E assumiram e fizeram um bom trabalho. E esse governo anterior tentou mudar a história e convenceu muitos estudantes com essas malditas ideologias que nós temos que acabar de vez com isso aqui no Brasil. Bom que a verdade está aparecendo. Bom que essas obras que estavam paradas estão sendo tão bem feitas e em tempo recorde pelo exército, tirando das mãos de empreiteiros que vinham se juntando a bandidos, travestidos e políticos para roubar o erário público. Parabéns pela matéria e vamos em frente, fazer um novo Brasil. Obrigado. Obrigado, deputada Arruda, pela parte. Uma parte, deputado. Pois não, deputada Amabel. Eu queria fazer duas colocações. Quisera que o Exército Brasileiro tivesse feito a obra da trincheira do Los Angeles, lá em Ponta Grossa. Tenho certeza que não estaríamos há seis anos esperando a conclusão da obra. Estou falando isso porque você é quase um pontagrossense, então sabe da importância que é essa obra lá para a nossa região. E queria aproveitar também e falar para os servidores dessa casa, que me somos junto a eles nessa luta pelo auxílio saúde. Num passado aí não muito distante, havia um deputado aqui na casa, que eu tenho o orgulho de chamar de pai, que é o seu Jocelyto Canto, que lutou muito também pela questão das URVs dos funcionários naquela época. E até hoje, quando eu ando aí pelos corredores, ele é lembrado justamente por essa luta aí dos servidores da casa. Então, como sou filha de peixe, peixinho é, estou junto aí nessa luta, assim como meu pai fez antes pelos servidores, agora é pela questão do auxílio saúde. Obrigada. Obrigado, deputada Mabel. Mais um voto solidário aí ao auxílio saúde dos funcionários. Só para a gente terminar, as obras conduzidas pelo Exército, elas têm uma peculiaridade. O Exército, ele pode trabalhar 24 horas por dia, porque o militar, ele não possui cargo horário. Ou seja, os efeitos trabalhistas são bem menores. Hoje, o Exército, o próprio Batalhão de Engenharia de Educação, ele tem condições de contratar, claro, tudo isso acordado entre o governo estadual e o federal, tantos e tantos ex-militares que estão desempregados hoje. Ou seja, você não tem problema trabalhista, você não tem o problema previdenciário, você ainda ajuda a diminuir o desemprego, e você ainda tem o orgulho de ter uma instituição que honra as suas cores, a sua bandeira e a sua terra todos os dias. Então, por isso que eu tenho muito orgulho da nossa instituição, e eu acredito muito que a gente pode fazer muito pelo povo do Paraná, e se fosse possível pela trincheira lá de Ponta Grossa, eu não tenho dúvida que o comando do Exército aqui ia se negar. Se não houvesse problema jurídico, claro, mas o Exército não ia se negar de prestar esse apoio. Deputado, subteniente, Everton, me concede uma parte. Eu quero dizer, deputado, que eu vejo a logística do nosso, não no nosso Estado, mas no nosso país, com muita tristeza, até com um certo pessimismo, porque nós ficamos, deputado Everton, mais de 20 anos parados. E vamos ficar mais. Se você, se nós tivermos a curiosidade de verificarmos países vizinhos, nós vamos ver que lá há trincheiras, há túneis, viadutos, há pistas com seis para seis carros com alta velocidade, nós não temos nada disso. E não vamos ter tão cedo, porque, justamente, as empresas que lá construíram, estão envolvidas na Lava Jato aqui. Então, eu vejo isso com certo ceticismo e uma pena e uma pena muito grande. De repente, eu vejo a nossa querida deputada de Ponta Grossa pedir por uma trincheira em Ponta Grossa. muito pouco, muito pouco, né, deputado? Uma trincheira, e a gente fica mendigando, uma trincheira. Seis anos, uma trincheira. Se você for para Buenos Aires, se você for para o Chile, se você for para a Assunção, você tropeça em trincheiras e se perde nelas, se perde nos viadutos, nos túneis, e esses países eram mais atrasados que os nossos, que o nosso. Então, nós paramos mesmo e vamos demorar muito para recuperarmos esse terreno perdido. Então, eu vejo com muita alegria e vejo esse trabalho que Vossa Excelência mostra aqui para nós, até com um certo saudazismo, saudazismo, porque, saudosismo, porque nós não não vamos tão cedo encontrar túneis. Nós não temos viaduto em Curitiba, nós não temos o viaduto que nós temos aqui em Curitiba é o do ferroviário aqui, o do Capanema. Nós não temos falar em metrô aqui faz isso que tiveram um dos maiores prefeitos da história do Brasil, que foi o Jaime Lerner que enfeitou essa cidade. Mas, a cidade parou, o Estado parou, o país parou. São Paulo também não tem nada, é um engarrafamento para cima e para baixo, alaga tudo, qualquer chuvinha, alaga. Nós perdemos o tempo, perdemos vinte e tantos anos sem podermos avançar nada e vamos ter que recuperar para as próximas gerações. Por isso, parabéns, deputado, pela lembrança, porque em bom tempo, é em boa hora, principalmente para os deputados mais jovens aqui que chegam como vossa excelência, que levantem e acordem para esse problema para que o nosso país desperte e imite os nossos vizinhos que antes nós brincavamos jocosamente com as coisas vindas do Paraguai, da Argentina, do Chile. Olha, qualquer criança no Paraguai hoje fala inglês, é uma coisa incrível e nós aqui continuamos remando para trás. Muito obrigado e parabéns, deputado Everson. Só para finalizar, agradeço a participação dos deputados, da deputada Amabel. O que eu venho deixar a mensagem aqui é muito simples, que se o povo do Paraná precisar, com certeza o Exército está à disposição de todos. Falo isso com muita tranquilidade, porque eu também sou militar e a gente cumpre a missão, não importa o dia, o lugar, não importa o horário, a gente vai cumprir a missão e vai cumprir com eficiência, só pode ter certeza disso. Seja numa trincheira, seja numa ponte, seja numa estrada, a obra que for, o Exército vai fazer isso, porque o Exército brasileiro é o braço forte e a mão amiga da nação. Muito obrigado a todos.